Eu tô invicto! Desafio do Chua começando! Eu não consigo fazer sua voz! X1 aí, X1 começando! Eu vou tentar! Começando X1 e o Chua é X1 É um vídeo aleatório, um desafio aleatório Totalmente nada a ver, mas porque nós temos essas duas lendas aqui, estamos aqui com 2%! Obrigado! Eu não mereço isso! Cara, eu não mereço isso aqui! Isso aqui eu não mereço! Muito obrigado! Estamos aqui com o Jones Tombini! Olá Marilenis! Vai Carol! X1 em trio! Duas pessoas começam, quem tomou uma cesta sai, entre o outro e assim, inconsequente é isso aí, quem fizer primeiro as 5 cestas ganha! E é isso aí, não importa se é de 2, se é de 3, o importante é fazer a cesta! 5 cestas que ganham! Não é pontuação que ganham! 5 cestas que tá valendo! E aí, depois os dois que ficarem também disputam pra o último que ficar tomar um castigão! Beleza! É isso? Vamos pro lance livre pra ver quem começa? Bora! Vai ser muito bom! E se eu acertar? Se você acertar, volta! Só de hard! Está bem! É isso aí! Música 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 Música